O presidente alemão Joachim Gauke e o presidente francês François Hollande deslocaram-se esta quarta-feira a Oradour-sur-Glane. Foi a primeira visita de um dirigente de Alain-Reno a esta aldeia mártir onde foi perpetrada a pior atrocidade nazi na França ocupada. Joachim Gauke considerou este encontro como o ponto culminante de uma visita de Estado à França de dimensão histórica que encarou com um misto de reconhecimento e humildade. Só a verdade lhe exerça a reconciliação. Sr. Presidente, depois da guerra, os nossos dois países decidiram com coragem, penso em Conrada de Naur e Charles de Gaulle, partilhar o futuro ultrapassando o passado. O crime aqui cometido foi perpetrado por soldados às ordens da Alemanha. Consequentemente, para qualquer alemão, vir aqui é uma tarefa difícil independentemente do tempo que passou. Esta visita é um momento importante nas relações entre os dois países, como foi a imagem de François Mitterrand e Helmut Kohl, demandada em 1984 em Douaumont, perto de Verdun, onde se travaram os combates mais mortíferos da Primeira Guerra Mundial.